Ao vivo comigo aqui, o Tenente Lenine Monteiro do Batalhão Rural vai trazer as informações pra gente. Tenente, muito boa tarde. Boa tarde, Olho Ares e a todos que nos assistem. Bom, esse gado então, ele estava sendo levado pra onde? Esse gado, ele foi furtado em Davinópolis, é uma cidade de cerca de 50 quilômetros de Catalão e estava como destino Salinas, Minas Gerais. Ele foi recuperado em Salinas, no estado de Minas Gerais, já aproximadamente 900 quilômetros do local do furto. Agora, num caso desse, eles costumam arrebentar arame, eles corrompem funcionários. Como é que foi a ação dos bandidos? Pelo que foi levantado das informações, há sim auxílio de alguém da região. Ainda está em processo de análise pela Polícia Civil, mas os levantamentos preliminares nos levaram aos veículos que fizeram esse transporte e através dos veículos nós conseguimos, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar Mineira, conseguir chegar até a localização que esses caminhões tinham sido deixados, que tinham deixado o gado. Ou seja, já tinha descarregado o gado então, Tenente? Já tinha descarregado o gado. O furto foi no dia 22, né? Ficamos sabendo do fato no mesmo dia pela manhã e já iniciamos os levantamentos de informações ininterruptamente e conseguimos aí, ontem foi o dia do desembarque do gado na fazenda do proprietário legal, do legítimo proprietário. Então esse gado já tinha sido descarregado nessa fazenda lá em Minas, né? Já tinha sido desembarcado, eram 34 vacas, já bem gordas os animais, então em ponto de abate. Olha aí, alguém foi preso? Sim, nós prendemos, foi preso em ação conjunta com a Polícia Mineira, em Salinas foi preso o receptador e na cidade de Paracatu, preso quem a gente acredita que seja o mentor intelectual do furto. E agora a Polícia Civil vai seguir para ver quem da propriedade que pode ter, ou da região, que pode ter fornecido informação para os bandidos. Justamente. Há outros envolvidos e está sendo feito o trabalho de inteligência aí com a Polícia Civil, justamente para poder relacionar no inquérito aí esses outros participantes. Muito obrigado, então. Quero agradecer ao Tenente Lenine Monteiro do Batalhão Rural. Muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor, Tenente. O Batalhão Rural agradece, estamos à disposição. Obrigado.